Gente, as emoções da Liga Nacional de Futsal, pintou o chute, o Dizinho, gol! 10 minutos jogados, William bateu no meio do caminho, tava lá, Xuxa para completar! É o primeiro gol do Joinville na Liga Nacional de Futsal, 1 para o Jack, 0 para o Blumenau, sai pela linha lateral. Grande Matheus de Mambro com a gente, olha o cruzamento, a bola passou, gol! Muito rápido, mas muito rápida de lateral, aí no segundo pau tava lá Daniel Ferreira para completar! 2 para o Joinville, 0 para o Blumenau, Daniel Ferreira! Defesa ali do Vini Mello, se manda, vai embora o Blumenau, giro, pênalti! Ali do Diogo, olha, vamos ver, dá pênalti, né? Indiscutível! Cobrança em dois lances, bola rolada para o chute, gol! 1 para o Blumenau, o Diaguinho, camisa 10! Boa batida do Diaguinho, Pepita mais uma vez, ali foi rápido, ó, a gente vê aqui nessa tomada os jogadores do Blumenau ainda... E aí, Paulinho? Vamos ver nessa tomada aí... É, eu fiquei... ...estando 12 e 22 para terminar no segundo tempo, cobrança autorizada, vem para a bola, Diaguinho! Gol! Deslocando o Vini, né? Batendo ali no canto esquerdo do Vini, o Vini escolheu o canto direito e o Diaguinho também com bastante categoria... ...faz do Barateiro. Exatamente, grande potência do nosso futsal. Olha o chute, a bola sobrou, vem Joinville! Gol! 1, 2, 3, 4, 5, Joinville, um Blumenau, Daniel Japonês, bola sobrou, ele guarda, não tem conversa não... ...Daniel Japonês virou goleada no Centro Eventos Calhansen. 5, Joinville, um Blumenau, gol de Daniel Japonês... ...que bolada na cara, tomou o jogador do Blumenau ali também. O preço tá bom, hein? Alô, Valério, eu falei com o Alô Valério esse dia, eu falei assim, eu comprei, eu assinei no primeiro pacote. Aí, ó, já não perdeu o tempo. Olha, vai, que gola! Bonito da rodada, Renatinho dominou de canhota, soltou a bike! Por vários ângulos pra você num show de transmissão da LNF TV de bicicleta, Renatinho! Na goleada do Joinville pra cima do Blumenau, Renatinho! Falta pra equipe do Blumenau. Bola rolada pro chute, o gol! Ângelo de canhota, faz o segundo do Blumenau, 6, Joinville, 2, Blumenau, Ângelo! Gol do Ângelo, canhoto, boa bola do Willian, né? Olha o detalhe, ó, a bola passa na perna de dois jogadores. Muito bom, jogando em Joinville, né? Então, olha, vai pintar o sétimo! Vai brigar pra ser o tireiro da liga, hein? Que lindo giro! Deixou o goleirão virir melo na saudade! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Joinville, 3 de Dieguinho! Pra fechar a conta no Centro Eventos Karl Hansen! Mérito do Pepita, né? Mãe...